Com as enchentes no Acre, região norte do país, a Força Nacional de Segurança mobilizou 70 homens para atuar no resgate e ajudar desabrigados em Rio Branco. A Força Nacional do SUS, militares e integrantes da Defesa Civil Nacional, também estão no estado. O repórter Paulo La Sálvia tem mais informações sobre as ações de socorro às vítimas. Paulo, boa noite. Boa noite, Renato. O governo federal está implementando uma série de ações no Acre. Por exemplo, os homens da Força Nacional de Segurança Pública estão mais concentrados em Rio Branco e Brasileia, duas das nove cidades mais atingidas pelas fortes chuvas que caem sobre o estado do Acre nos últimos dias. Já as equipes médicas formadas por médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem da Força Nacional do Sistema Único de Saúde estão concentrando suas ações no atendimento às populações ribeirinhas, que geralmente vivem longe dos locais urbanos, dos grandes centros urbanos, e por conta das chuvas e da enchente do Rio Acre estão isoladas. A Força Aérea Brasileira trabalha com duas aeronaves e um helicóptero, transportando cestas básicas e água potável para as mais de 60 mil pessoas atingidas pelas fortes chuvas no estado do Acre. É bom lembrar que a Secretaria de Defesa Civil, que está com um representante em Rio Branco, já disponibilizou 2.800 cestas básicas para o estado e o governo federal 1 milhão de reais. Dinheiro que deve ser utilizado pelo governo do Acre na compra de medicamentos para primeiros socorros, produtos de higiene pessoal e de limpeza, vestuário, alimentos, água potável e barracas. A Prefeitura de Rio Branco fez as contas e os prejuízos na cidade somam 12 milhões de reais. E o Rio Acre, como eu falei anteriormente, está com mais de 5 metros de altura. Voltamos com você no estúdio, Renata. Muito obrigada pelas informações, Paulo.